48 mil reais de cachê por apresentação era um negócio surreal. Então imagina, se você fizer 20 minutos de apresentação, você poderia auferir através de dinheiro público 48 mil reais. Se você fizer duas apresentações na semana, 100 mil. Em duas semanas, 200 mil. Em um mês, 400 mil. Meio milhão de reais em um mês, fazendo duas apresentações na semana com dinheiro público. Era um escárnio. Liga aí, meus amigos, que quiser se manifestar, eu tenho que pagar a multa de vocês. A vá, cagar. Após a Anitta afrontar a decisão judicial e falar a público que prefere pagar a multa e que vai incentivar outros artistas, André Porciúncula rasga o verbo e explica o motivo da chateação dos artistas do Lola Palousa. O f*** de Deus, tá? E eu vou lutar com todas as minhas armas. Ah, vai botar a multa de não sei quantos. Ah, então a gente paga, querido. Liga aí, meus amigos, que quiser se manifestar, eu tenho que pagar a multa de vocês. A vá, cagar. Lei Rouanet são 2 bilhões por ano. Então eu tô falando de centenas de milhões de reais que deixaram de ir todos os anos pra essa máquina do establishment que sobrevivia parasitando as verbas da Rouanet. Então é óbvio que gerou toda essa reação. Uma dessas coisas foi justamente o cachê. Era uma indecência o que se tinha. 48 mil reais de cachê por apresentação era um negócio surreal. Então imagine, se você fizer 20 minutos de apresentação, você poderia auferir através de dinheiro público 48 mil reais. Se você fizer duas apresentações nas semanas, 100 mil. Em duas semanas, 200 mil. Em um mês, 400 mil. Meio milhão de reais em um mês fazendo duas apresentações na semana com dinheiro público. Era um escarne. Era, limitamos os cachês, aluguel de teatro. Fizemos uma reforma, uma faxina moral na lei. Na aplicação da lei. Então hoje a gente tem hoje, como é que ficou? 80% do projeto vai pra atividade cultural real. 20% pra estrutura administrativa que permite, que viabiliza o projeto acontecer. Um escarne. Era assim, você simplesmente ignorar todo o contexto social e econômico do Brasil e sustentar uma classe, uma elite ungida com dinheiro público. Isso é um absurdo completo. Então a gente reduziu, reduziu 95% do valor do cachê. Foi pra 3 mil reais. 3 mil reais é mais do que 98% dos artistas reais do Brasil, aqueles pequenos artistas, sanfoneiro, tocador de viola, o repentista, que eles ganham. É mais e é maior do que tudo que eles possam ganhar. E eu, quando vou fazer política pública, não tenho que olhar pra elite artística que ganha o cachês multimilionário. Eu tenho que olhar pro pequeno artista que tá iniciando. Política pública tem que ter início, meio e fim. Não pode virar um substituto de mercado. A lei não pode virar o seu caixa eletrônico pessoal. A lei é pra fazer fomento. Não é sustento de artista. Qual é de fato a sua opinião sobre os artistas do Lola Pauloso e principalmente das falas de Anitta? Se você gostou do vídeo e quer apoiar o canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. E eu fui.